o fiat unway 2013 hoje tem muito carro vermelho na feira de hoje isso aqui pode caber certinho aí na sua garagem todo completinho carro tem ar-condicionado tem direção hidráulica muito bem tá querendo comprar um fiat unway a gente vai levar para vocês esse aqui em detalhes analisem junto com a gente e traçaria escurecida carro vermelho vocês gostam muito bem vem com esse jogo de rodas bem bacana os quatro pneus estão muito bom os dois pneus na frente logo logo irão ser substituído vai precisar muito bem observe a frente aqui desse carro um amigo tá logo ali daqui a pouco a gente vai conversar com ele para saber de mais informações analisem essa outra lateral legal desse carro observem todos os detalhes carro econômico vai colocar no seguro não vai gastar uma fortuna em uma seguradora tá certo um pouco você vai andar muito nesse carro completou tanque com gasolina vai andar muito mais muito mesmo tem um porta-malas com tamanho equilibrado dá para levar todas as suas coisas aí com folga muito bem carro que não atola bonde mecânica responsível da para atender sua necessidade para você que gosta de viajar de boa dá uma conferida aqui nessa pintura do teto deixa eu mostrar para vocês aqui esse interior muito bem muito bem observa esse porta-malas aqui desse carro aqui atrás não vem com encosto de cabeça para nenhum dos três ocupantes por razão tá até que ok carpete tá ok muito bem como eu falei antes para vocês veículo tem direção hidráulica tem ar-condicionado conta também com som ambiente logo ali por razão da frente tá até que aceitável para o ano do veículo carro também tem vidros elétricos nas duas portas da frente observa essa soleira desse carro observa essa coluna central desse veículo tá curtindo deixa seu like vamos dar uma conferida aqui nesse motor observem aqui todos esses detalhes qualquer dúvida é só você pausar o vídeo olha para isso aqui gente olha para isso aqui o motor interessante motor que a fiat fez e acertou viu acertou mesmo e para mais informações deixa eu falar aqui com um amigo bom dia bom dia qual o nome do senhor Walter Walter muito bem seu Walter mecânica documentação como é que estão tudo pede tudo pede o senhor lembra em média quilometragem do carro 162 162 mil rodado qual o valor do fiat 26 mil 26 mil proposta de troca você aceita muito bem para mais informações e contato 8198192 2815 esse é whatsapp é vai falar com Walter Walter tem que ligar tem aquele chorinho ainda né tem obrigado bom negócio gostaram do carro liga aí para o amigo para saber de mais informações não perde tempo vai lá lembrando que o valor ainda é negociável curtiu deixa seu like e compartilhe esse vídeo Ford EcoSport 2005 tá querendo comprar seu primeiro SUV não tá com tanta grana um carro como esse pode ser uma boa opção direção hidráulica ar condicionado além disso vem com jogo de rodas bacana os quatro pneus estão muito bom dá para você rodar ainda bastante vidraçaria escurecida dá uma olhada nessa lateral aqui desse carro muito bem tá com preço interessante daqui a pouco o amigo vai vir aqui vai falar para vocês outras informações então é importante que você não saia daí e fique com a gente até o final observe essa ótica aqui desse carro tá nessas condições vem com farol de neblina também observem essa outra lateral aqui desse carro é um veículo que dá para acomodar você e sua família tranquilo vai viajar com espaço interessante vai esticar bem as suas pernas porque tem um interior confortável tem um porta-malas grandão dá para levar todas as suas coisas aí em uma viagem longa carro também conta com motor equilibrado vai responder bem a sua necessidade aquela potência responsiva vai precisar fazer aquela outra passagem com segurança tem potência vai querer andar aliviado o ecosport 1.6 tem potência e atende bem a sua necessidade além de pino para reboque vem com 10 embaçador de vidro deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse porta-malas olha para isso aqui como eu falei antes para vocês tem um baita de um espaço dá para levar todas as suas coisas aí detalhe que o espaço aquele não é tão alto você vai colocar algum objeto pesado você não vai forçar tanto sua coluna muito bem deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês mais detalhes aqui desse carro é muito bem muito bem e observa essa pintura aqui do teto desse veículo deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse interior olha para isso aqui gente como eu falei antes para vocês tem um espaço interessante quem vai viajar aqui atrás dá para esticar bem suas peças aí tem encosto de cabeça para quatro ocupantes sem furos sem arranhões essa bancada tá toda inteirinha veículo todo encarpetado tem esse estrivo bem aqui vamos dar uma conferida aqui na parte da frente veículo com aproximadamente 179 mil quilômetros a luz jornada observem aqui essa soleira não possui vidro elétrico nas portas dá uma olhada também nessa coluna central desse veículo bancada da frente tá tudo ok ali no meio tem saída de energia ar-condicionado tudo ok direção hidráulica com a ação da bancada tá ok ok mesmo toda prontinho tá com o interior interessante com relação ao ano do veículo e pode ser seu vamos dar uma conferida aqui nesse motor já quero agradecer amigo por estar aqui colaborando com a gente a levar para vocês o máximo de informações chegou a sua oportunidade de levar para casa um ecosport também observe aqui essa mecânica motor 1.6 tá certo para você que não sabia mas é motor 1.6 zetec roca muito bem muito bem qualquer dúvida é só você pausar o vídeo tá curtindo deixa seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e para mais informações um amigo tá aqui deixa eu falar com ele bom dia bom dia qual o nome do senhor o lucas está com esse ecosport 2005 precisa fazer algum serviço no carro tá extra o carro todo realizado documentação tá ok também tá ok todo o meu nome é repita mais uma vez a quilometragem do veículo 179 muito bem faz tempo que o seu possui ele 3 anos olha aí que legal qual o valor do veículo 21 21 mil reais acho que ligado é aquele chorinho ainda né aparecendo alguma proposta de troca você aceita aceito aceita né agora estou em moto e moto né carro não só moto não só moto para mais informações desse contato 9 8 1 7 2 8 0 6 9 5 esse é whatsapp isso aí quem ligar vai falar com lucas ddd 81 isso lucas brigadão bom negócio tá aí gente liga aí para o lucas para saber de mais informações e o preço ainda cai não perde tempo vai lá tem uma moto quer trocar no ecosport liga para o lucas curtiu deixa seu like compartilha esse vídeo não esquece com esse descontrole do preço do combustível um carro econômico pode ser uma boa opção e a gente vai levar para vocês agora esse excelente sedã uma oportunidade extra para vocês prisma joy 2019 motorização ponto zero mas não é qualquer um ponto zero carro com seis marchas volante elétrico com certeza você vai economizar muito adquirir um carro como esse tá querendo comprar um sedã chegou a sua oportunidade de negócio muito bem vamos levar para vocês esse carro a partir de agora analisem com a gente todos os detalhes desse veículo tá com a ótima quilometragem isso aqui pode caber certinho aí na sua garagem tá querendo comprar um carro com porta malas grandão espaço interno interessante claro que um prisma joy pode ser uma boa opção os quatro pneus dá para você rodar ainda bastante vidraçaria escurecida vem com esse conjunto de calota que tá tudo ok alguns detalhes aqui escurecido nesses faróis desse carro de pintura tá ok aquele carro que você vai comprar para fazer uma nova história muito bem daqui a pouco amigo vai vir aqui vai trazer outras informações então é importante que vocês fique com a gente até o final desse vídeo não perde nenhum segundo e você não vai pagar um absurdo colocando um carro como esse no seguro não vai gastar tanto porque o carro tá conservado isso mesmo vamos continuar seguindo aqui deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui de trás aqui desse carro dá uma olhada pessoal aqui nesse porta malas tem um baita de um espaço dá para levar todas as suas coisas aí é uma viagem longa muito bem quem sempre tá aqui nos acompanhando já conhece todos os detalhes do prisma mas cada carro tem a sua particularidade isso aí vai fazer toda a diferença no valor final do veículo muito bem observa essa parte aqui do teto desse carro deixa eu ver aqui para vocês para mostrar esse interior olha para isso aqui dá para você viajar tranquilo de boa esticar as suas pernas muito bem muito bem para aquela viagem longa com certeza vai acomodar bem você e a sua família tem encosto de cabeça para todos os ocupantes forração aqui tá tudo ok sem furos sem riscos sem arranhões o carro tá higienizado todo encarpetado bem ali tem espaço para você guardar sua tapa way muito bem que legal tem vidros elétricos nas duas portas da frente observa essa soleira desse carro dá uma olhada nessa coluna central desse veículo deixa eu mostrar para vocês aqui bem rápida a quilometragem do carro tá marcando pouco mais de 51 mil quilômetros até a data desse vídeo muito bem muito bem forração da frente tá tudo ok para sua segurança além de freios ABS também conta com airbag frontal temos um aqui e o outro bem ali muito bem muito bem bem com excelente som ar condicionado topado sai de energia dos voltos logo ali embaixo volante elétrico e carro com 6 marchas não vai usar força do motor levando para vocês mais economia e desempenho muito bem carro econômico pode atender sua necessidade um veículo como esse tá curtindo não perde tempo garante agora seu like vai lá o amigo tá aqui vai levantar aqui a tampa do capô para gente mostrar mais detalhes aqui do veículo já quero agradecer por estar aqui colaborando com a gente para levar para vocês o máximo de informações e por aqui você pode comprar seu carro sem sair de casa que legal observe aqui todos os detalhes dessa mecânica muito bem muito bem pouco mais de 50 mil quilômetros jornal com certeza vai atender bem aí a sua necessidade tá curtindo não perde tempo e deixa seu like e o amigo tá aqui deixa eu falar com ele bom dia Qual o nome do senhor Diego Diego tá com esse excelente veículo mecânica documentação como é que estão documentação em dia 2023 recibo do verdinho manual chave reserva nota fiscal muito bem ainda único dono precisa fazer algum serviço mecânico no carro nada pegar e rodar olha aí que legal só falta agora um próximo proprietário né é verdade o senhor tá pedindo quanto no carro pedindo 50 mil 50 mil reais proposta de troca você aceita não só venda só quer vender né para mais informações desse contato oito um nove nove cinco trinta vinte e oito e quarenta e nove esse é o whatsapp vai falar com o Diego né amigo muito obrigado bom negócio bom dia gostaram do carro liga aí para o Diego para saber de mais informações não perde tempo o carro para quem é exigente curtiu deixa seu like lembrando pessoal que o valor é negociado tá certo e falando que você assistiu aqui vai ter aquele descontão então vai lá tá querendo comprar utilitário aquele médio quem disse que o anzaveiro não pode ser uma boa opção a gente vai levar para vocês agora agora essa aqui dois mil e doze concorrente aí direto aí da fiat strada muito bem muito bem e essa aqui não abre mão viu nessa aqui sai da frente que essa vendo tá chegando vem com esse jogo de rodas bem bacana a gente vai mostrar em detalhes esse carro tem um motor interessante para quem não conhece motor 1.6 pegada diferenciada a vidraçaria ela é um pouco escurecida os quatro pneus dá para você rodar ainda bastante muito bem muito bem uma coisa que eu achei interessante e é bastante útil justamente esse espaço aqui onde você pode colocar seu pé para você embarcar ou desembarcar aí dessa caçamba muito bem muito bem observa essa lateral esse vinco do carro esse friso observa esse aqui dá uma olhada nessa caixa de roda muito bem capota marítima toda esticada dá uma olhada aqui nessa traseira dessa saveiro tá querendo comprar uma chegou a sua oportunidade de negócio muito bem muito bem e uma dessa daqui pode caber certinho também na sua garagem daqui a pouco a gente vai conversar com um amigo para saber de mais informações ele vai vir aqui deixar contato e falar o preço do carro então é importante que você fique colado com a gente e analisem junto conosco porque cada carro tem a sua particularidade e o estado de conservação do veículo faz toda a diferença no valor final do carro tá certo muito bem não é só a quilometragem do veículo mas todo o conjunto em si por isso que é importante você observar todos os detalhes muito bem vamos continuar seguindo aqui observem cada detalhe deixa eu seguir aqui para essa parte da frente tá um pouco apertado observem a ótica aqui desse carro de pintura tá ok bem com esse conjunto ótico interessante conta também conta também com faróis de neblina e conta aqui para nós que vocês estão achando aqui desse carro tá olhada nessa pintura aqui do teto tem essa proteção bem aqui em cima agora convido você para entrar aqui e conhecer esse interior muito bem vem com som ambiente ar-condicionado direção hidráulica tem trava vidros elétricos olha essa forração aqui essa bancada todo encarpetado tem um ótimo espaço dá para esticar bem aí suas pernas uma pessoa de dois metros de estadura dá para viajar tranquilo ali tem suporte duplo para você colocar garrafa saída de energia muito bem muito bem observa esse quadro de instrumentos aqui desse carro e legal que legal e aqui atrás ainda sobra um pouco de espaço para você colocar algum objeto pequeno tá curtindo não perde tempo e deixa seu like vamos dar uma conferida aqui nesse motor todos os dias tem vídeos novos aqui no canal GD filmes e fotos sua participação é fundamental aqui para nós quem ficar por dentro do rolo médio dos carros que estão sendo comercializados aqui na nossa região dica aqui do GD fica com a gente e não perde nenhum detalhe que nós mostramos tudo isso para vocês os melhores veículos populares você encontra aqui carros usados carros antigos semi novos já mostramos até carro praticamente em estado de zero quilômetros muito bem dá uma olhada aqui nessa mecânica nessas condições aqui desse carro lembrando que é o motor 1.6 segundo proprietário carro tá com aproximadamente 102 mil quilômetros rodado muito bem conta aqui para nós que vocês estão achando e para mais informações um amigo tá aqui bom dia qual o nome do senhor Ricardo Ricardo tá com essa saveiro mecânica documentação como é que estão tudo aqui olha aí que legal o senhor tá pedindo quanto no veículo 36 mil 36 mil reais proposta de troca você aceita aceito carros menor valor muito bem para mais informações desse contato é 81 98923 4416 esse também é um WhatsApp né vai falar com Ricardo Ricardo meu amigo brigadão aí pessoal gostaram da saveiro não perde tempo liga aí para o amigo para saber de mais informações abraça essa oportunidade e essa aqui pode ficar certinho aí na sua garagem vai lá ok pessoal a gente vai levar para vocês agora esse Jeep Renegade tá em busca de um a gente vai mostrar um dos veículos mais vendidos aqui na nossa região bastante aceito esse aqui é um dois mil e dezenove motorização ponto oito muito bem veículo com pouco mais de 100 mil quilômetros rodado chegou a sua oportunidade de levar um Jeep Renegade para sua casa analise esse carro junto com a gente fique conosco até o final desse vídeo daqui a pouco o amigo vai vir aqui trazer outras informações preço do carro contato então é importante que você não saia daí se acomode que a gente vai levar o máximo de informações para vocês por aqui no canal GDFM de fotos você pode comprar seu carro sem sair de casa e analisar o veículo na palma da sua mão dá uma olhada aqui na lateral aqui desse Jeep olha que lindão que lindão observe essa cinza aqui desse carro de pneu tá ok jogo de rodas tá bem bacana mesmo eu achei muito bonito esse contraste aqui desse jogo de rodas retrovisores possuem repetidores de seta hidraçaria toda escurecida dá uma olhada na frente aqui desse carro lindão né aproveitar que esse motor tá aqui exposto a gente vai mostrar de imediato já essa mecânica aqui desse carro observe esse estado de conservação qualquer dúvida você pode pausar o vídeo carro tá todo gravado como vocês podem observar dá uma olhada em cada detalhe e ele vem com essa excelente bateria Moura que legal melhor bateria da América Latina se seu carro tá de Moura fica despreocupado tá precisando de uma então não perde tempo excelente custo benefício e todo o sistema do seu veículo só tem a agradecer bateria que oferece dois anos de garantia é a Braba muito bem observem aqui todos os detalhes aqui desse carro dá uma olhada nessas linhas aqui também muito bem vamos continuar seguindo aqui eu quero mostrar o máximo possível em detalhes para vocês deixa eu aproveitar mostrar para vocês essa parte aqui do teto desse carro para você que a gente tá querendo comprar um SUV para fazer uma nova história isso aqui pode ser uma boa opção dá uma olhada nessa tampa gente que legal né que legal observem esse porta-malas aqui desse veículo que tem um excelente espaço conta com auxílio de iluminação nos dois lados em um local escuro não vai ser difícil você guardar suas coisas aí tem esse espaço aqui para você colocar objeto pequeno muito bem tem apoio aqui para você colocar a sacola essas pinças bem aqui obrigado mais uma vez por cada um de vocês estarem aqui sua participação é fundamental aqui para nós deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês aqui ó bem aqui onde fica o estepe do veículo dá ali dá para você colocar uma caixa de ferramenta ali aqui dentro e alguns objetos pequenos bem aqui que legal gente que legal a tampa aqui ela é bem rígida vai acomodar bem aí suas coisas como vocês podem observar aqui um pouco alto você vai colocar um objeto pesado aqui no carro não vai forçar tanto aí sua coluna bem pensado vamos continuar seguindo aqui deixa eu abrir aqui o veículo para mostrar para vocês essa interna olha para isso aqui gente olha para isso aqui tem um ótimo som aqui ó observe aqui cada detalhe desse interior carro que oferece é além de segurança um ótimo espaço interno com conforto aqui tem encosto de cabeça para todos os ocupantes forração em couro a gente observa essas costuras aqui saltadas e vai aqui no meio não vai se incomodar tanto com esse túnel central porque você pode acomodar bem seus pés bem ali a gente observa uma saída usb convencional dá para você viajar aqui atrás e vai carregar seu dispositivo e móvel veículo todo higienizado todo encarpetado excelente é excelente sem comentários muito bem vamos para essa parte aqui da frente onde está a cereja do bolo dá uma olhada nisso aqui gente olha parece um painel de uma nave né muito bem alguns comandos bem aqui na porta na lateral do motorista que legal observem essa soleira observem esses detalhes aqui dessa coluna central aqui desse carro forração da bancada tá toda perfeita ali no meio tem apoio de braço detalhe que talvez você esteja curioso onde é que tá o freio de mão aqui desse carro pois é tá bem aqui ó naquele botão muito bem apertou ali carro tá seguro detalhe que o veículo ele é manual e isso é bom pessoal dá uma observada aqui ó além de alguns comandos extra que ele possui a gente observa o controle de estabilização e esse aqui está de stop bem ali vai auxiliar você em uma parada suporte duplo aí para você colocar a parte do tapauê muito bem saída de energia bem ali embaixo saída auxiliar USB ar-condicionado topado multimídia e para sua segurança pessoal além de freios ABS conta com alguns airbags entre eles airbag frontal não fica bem aqui nesse volante o volante que ele é bem leve o volante elétrico volante multifuncional e também tem ajuste muito bem muito bem tem aquela saída de ar-condicionado bem ali em cima o bem pensado que legal ali fica a saída do outro airbag dá uma olhada nisso aqui gente o amigo ligou aqui o painel tá marcando pouco mais de 102 mil quilômetros rodado carro ainda vem com One Connect tá curtindo não perde tempo garante seu like e para mais informações o amigo tá aqui deixa eu falar com ele bom dia qual o nome do senhor Samuel Samuel tá com esse excelente Jeep Renegade me fale mais a respeito do veículo é é um modelo 2019 ele tem as configurações de longitude mesmo sendo esporte né o mecânico né eu tô vendendo ele é um carro da minha esposa né porque a gente adquiriu outro carro agora e nós fizemos toda a parte dele né de essa parte aqui do retrovisor dessa parte friso né todos os acessórios né para deixar ele completo a gente fez né por fora o carro são opcionais do carro né tem os tais top né que você quando separa no sinal ele economiza gasolina né bateria Moura comprada esse ano a gente trocou a bateria então tem dois anos de garantia ainda bateria do carro né então a gente tá aí vendendo esse carro né se desfazendo é porque não cabe dois carros lá na garagem então quem comprar esse carro vai estar adquirindo um excelente carro né e não tem nada para fazer o carro é um carro revisado né a gente entrego a você carro revisado né higienizado que vocês viram banco de couro novo né praticamente a gente não usa esse carro é um carro muito bom e eu convido você para vir dar uma olhada do carro Qual a pedida dele? A gente tá pedindo 72 72 mil reais Muito bem Proposta de troca você aceita? No momento não porque a gente adquiriu um novo veículo aí a gente tá sem proposta de troca Muito bem e para mais informações desse contato? É ddd81996717155 Isso também é o whatsapp? Isso Vai falar com? Samuel Samuel Meu amigo muito obrigado Obrigado Gostaram do carro? Detalhe que ele ainda é manual Pode ser seu Comenta, compartilha, não perde tempo, liga aí para o Samuel Aproveita essa oportunidade e agarra ela E aí Agarra Pai E aí Obrigado.